Olá pessoal, boa tarde, boa noite, onde quer que você esteja, tá eu aqui junto com o vovô Anésio, a gente tá chegando, o vovô Anésio tá colocando a camisa dele aqui. Boa noite a todos. Hoje nós estamos aqui pra falar com a Camila. A Camila, ela participou dos nossos prêmios aqui, eu vou até convidar ela aqui pra participar. Deixa eu ver se ela já tá me mandando um oi aqui. Camila, Camila Franco, você tá por aí? Como é que tá aí Camila? Manda um oi pra gente saber que você chegou e a gente já vai te convidar, vamos ver. Cadê a Camila? Camila que participou e levou da gente aqui do presente junto com a gente, do nosso trabalho com a confiança prêmios do vovô Anésio. 500 pilas gente, é isso mesmo. E a gente tá ligando aqui pra ela pra fazer justamente esse contato. Vamos ver aqui se a Camila já tá aqui. Camila, Camila, underline. E o sobrenome? É Franco, vovô. Nome dela, vamos ver aqui rapidinho, rapidinho. Tô achando ela. Aqui, já tá aqui. Mandei o convite, vovô. Ela já vai entrar aqui junto com a gente. Eita, mamusca. Boa noite. Olha lá, olha lá, vovô. Vamos ver. Tá tudo escuro por enquanto aqui pra nós. Camila, tá por aí? Tô, tô aqui sim. Eita, Camila. A gente não tá conseguindo te ver ainda, viu? Tá escutando? Peraí que eu acho que é a câmera que tá virada. Muito bem. Boa noite, Camila. Uhul. Boa noite. Camila. E agora pra me virar. Camila. Camila. Ela vai aparecer já, vovô. Ela tá entrando ali. A câmera dela tá virando. A Camila até falou pra mim. Ai, Caio, eu não sei mexer muito no Instagram lá não, hein? Né, Camila? Mas pelo menos tá me ouvindo aqui. Tá cortando. Vamos ver. Alá! Aí! Mas eu não tô te vendo. É isso mesmo? 500. 500 reais. Oh! Que felicidade, hein? Onde você mora? Eu moro em Itatiba. No interior de São Paulo. Itatiba. Interior de São Paulo. Ah, é? Camila, e você quando que você participou? Oi. Hoje? Hoje? Hoje. Hoje foi postado, acho que era um e meia. Aí eu entrei na hora que era umas 10 pras duas. Aí eu falei, ah, eu vou comprar. Quanto você comprou, Camila? Que foi a ganhadora. Então, eu comprei acho que é 24. O mínimo? Isso. Isso. Tem 24 números. Que legal! Isso. Ela comprou 6 reais e ganhou hoje 500 reais. Muito bem! Olá! Meus parabéns! Muito obrigada! Tô muito feliz, hein? Já foi pago, tudo certinho, Camila? Já, já caiu aqui, tudo certinho já. Tá na minha conta já. Já foi pago, tá? Tudo certinho. Já pôde dinheiro na conta dela? Já. Ó! Já tá tudo certinho já. E ela ainda tá concorrendo aos 20 mil reais. É? Ainda concorre. Olha, ó! Ó! Camila! Ó, esse vai ser também! São 40 prêmios de 500 reais. Ele vai ser meu também, os 20 mil. Opa, que Deus te abençoe, viu, Camila? Obrigado por acreditar e confiar na minha. Amém, amém, amém. São 40 prêmios de 500 reais e a Camila foi a primeira a ganhar o primeiro, né? A primeira, né? É, ó, privilegiada! Eu fico satisfeita. E, meus, parabéns! É isso aí! Muito obrigada, viu? Eu que fico lijanciada de estar aqui. Minha mãe também, ó, mandou um beijo. Ela assiste todos os vídeos de vocês. Também gosto muito, viu? Você é fã do Voanésio? Sim! Eu adoro os vídeos que vocês postam. O Voanésio muito simpático. Ela falou que o senhor é muito simpático e que, na cidade dela, você é muito conhecido. Olha, muito bem! Eu fico agradecido. É, aqui... Imagina, aqui todo mundo gosta. Muito entretenimento. Camila, muito obrigado por confiar e participar. Tem 39 bilhetes ainda de 500 reais. E nada impede que você ganhe mais, tá? Nada impede, viu? Com certeza! Pode ficar tranquila. Pode participar. Com certeza! Muito obrigada, viu? Porque nada impede que você ganhe mais bilhetes premiados. E que Deus te abençoe. Obrigado por aceitar estar aqui com a gente. Viu? Imagina! Muito obrigada a vocês, viu? Fica com Deus! E... Tchau, tchau! Vocês também! Tchau! 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 Tchau, Camila! Pessoal! Tchau! É isso aí! A Camila... Oi! Tudo bem? Olá! Eu não tô te vendo! Eu quero ver o vovô! Aqui, ó! Eu não sei o que eu fiz! Olha lá! Quem chegou! Chegou mais um fã lá! Mas eu não tô vendo! Tudo bem? Eu não tô te vendo, vovô! Eu adoro vocês! É que eu não... É aquelas assim... Eu só tô escutando vocês! Eu não tô vendo! Eu acho que alguma... Você tampou alguma questão da câmera aí! Agora você tampou a sua! É! Aí, ó! Tá vendo? Eu não sei o que eu fiz! Por isso que ele tá falando! Eu quero te ver! Eita! A gente tá normal aqui, Camila! Acho que você clicou em algum botão aí, viu? É! É, deve ser! Eita! Mas aí você vai continuar aí falando, né? Eu vou sair aqui e vamos ver se aparece pra mim vocês! Tchau! Tá bom? Fique com Deus! Tchau! Amém! Pessoal, obrigado, Camila! Obrigado a todos que estão acreditando e participando e confiando, né? A gente só tem que agradecer! Fiquem com Deus! A Camila foi a primeira ganhadora, né, Camila? Do prêmio de 500 reais e agora tem mais 39 prêmios de 500 reais! E vai ser sempre assim, gente! O vovô que vai ligar! Exatamente! O vovô que vai ligar! Fiquem com Deus! Que Deus abençoe! Obrigado por tudo! Por todos que participam, que acreditam e confiam! Quem quer participar, entra no nosso grupo do Instagram aqui, no nosso próprio Instagram! Tem o link pra você entrar no grupo! E participe! É isso mesmo! Participe! Que Deus abençoe, viu? Fiquem com Deus, pessoal! Tem mais 39 prêmios de 500 reais e mais um prêmio principal de 20 mil reais! Tudo isso por 25 centavos! Deus abençoe, pessoal! Até a próxima, hein! Logo, logo tem mais bilhetes saindo por aqui! Pra quem não sabe como participar, é só ir no nosso perfil do Instagram! Tem o link lá! É só clicar e vai estar lá na primeira opção! Prêmio do Vovó Neso! Tá lá! Ou entrar no nosso grupo, que a gente manda no grupo! A Camila mesmo, ela recebeu pelo grupo do Instagram! Tem o grupo do WhatsApp! Tá bom? É só vir participar com a gente aqui no nosso Instagram e concorrer! Deus abençoe! Daqui a pouco o vovô tá ligando pro próximo aqui, hein! São mais 39 pessoas que nós vamos ligar! Até mais, pessoal! Fica com Deus!